A CIDADE NO BRASIL 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 E as patas, e tal e tal, Não vem lá da Troste, Toste, Toste, Tomeza! E as patas, e tal e tal, Não vem lá da Troste, Toste, Tomeza! As pessoas que não vão ter medo, tem de chance, tem de noite e tal. Tem de claro que civilança o mundo está. Você vê o uso de mim no entorno e o tempo está na conta de mim. O que é isso? és perigosa és perigosa És perigosa mulher Menina no seu corpo de mulher Qualquer homem como eu Fica-se no piso Desse olhar que me domina O seu dono e logo o ser Só o inferno cai no céu dos meus sentidos Quero-me e não quero Eu fujo de medo Pois vivo por um, dois, três Um, dois, três É que eu não pego Sua força do seu dedo Por isso te digo Apenas talvez Pois tu és bem Bebe, bebe És perigosa És perigosa Eu ponho a tua E tu és bem És perigosa És perigosa Monhetas tu és bem És perigosa És perigosa Monhetas tu és bem É... É, 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 és perigosa, és perigosa mulher O seu jeito de medida, o seu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica sofrido O seu olhar de medo ainda, o seu tom de ela crescer Sou de inferno o garfo serão dos teus sentidos Carina ou quero, fujo, quero, mas vivo Um, dois, três, um, dois, três É que não me nego se for de acender Por isso te digo apenas talvez Pois tu és perigosa, mulher Tu és perigosa, mulher Pois tu és perigosa Tu és perigosa, és perigosa Tu és perigosa, mulher Pois tu és perigosa És perigosa, mulher Porque tu és perigosa O credibility O que você bayou Pois tu és perigosa Ouve do meio, mulher 가요? És perigosa, és perigosa, mulher, pois tu és pé 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 É que me és perigosa Da nossa cultura e das nossas tradições Não trouxe guitarra portuguesa Não trouxe viola Mas trouxe na mala uma grande boa vontade Para que entre família A gente pudesse fazer um terminal de festa Fantástico Dentro daquilo que é as nossas raízes e a nossa cultura O tema chama-se Gai Vota E é uma versão bem diferente Que eu queria pôr todo o fial A despedir e a cantar comigo esta noite Pão dizer ou não? Um abraço, amém Vem na frente Vem na frente Antes que isso aqui Siga que vai fora Vão até o fim do gence Pelo céu de Espoa Do desenho que me esencia Nesse céu O te olhar É a onze Que não voa Chorás e caí no mal Que prefeito o coração No meu banho mataria Proibido meu amor na tua mão Dessa mão onde caía Que prefeito o meu coração Se o português marinheiro Dos sete mais bandarilhos Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Num olhar com o novo brilho Que o seu colher se amassasse Que prefeito o coração No meu barco No meu barco No meu barco Dessa mão onde caía Que prefeito o coração Que o seu colher se amassasse Que o seu colher se amassasse Que o seu colher se amassasse Que prefeito o coração E o vosso coração Que esta noite Muito obrigada pelo carinho Pela energia Pelo calor Com que nos recebiam a todos Que o seu colher se amassasse Espero que tenham gostado Tanto o meu pedido O meu gostado O discorso E o seu colher se amassasse Você chegou no meu Pelo calor Pela nossa Para a galera Para toda a equipa Da comissão de festas Para o dia 1721 E o maior Para vocês Que o seu colher se amassasse Que o seu colher se amassasse Dessa mão onde o teu pade Ai meuimas Bateu 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 Meu boxe Puração A격 E o seu colher se amassasse Memor Que o meu Breein E o meu puro Coração Bateria No meu pé Dual Meu amor Pentador Dessa mão onde o мной Bateu Meu Coração Com todos vocês esta noite, muito obrigada pelo perigo, sonho e paz em todos os corações Espero que tenha gostado todo o meu calico, o meu gostei do vosso fiel, até sempre! Ah, meu amor, amante do mar, é isso a mão do perfeito A teu, meu coração Bateu o meu coração Bateu o meu coração Boa noite! Aquelas meninas que vieram do Braga, vieram da Suíça, obrigada pelo carinho e continue com esta fibra Que é congente com a vossa fibra que fiel anda para a frente Manda abraço, Mestre! Fiel agora está na minha É E já se deram o corpo alto no coração Mas foi só desde ela descobri que eu era o filho do papel Vai! Vai! Sérgio Rossi in the house E aí um fiel com a gente Vai! Vai ter a volta comigo, vai sim É ali no final Eu vou estar ali, mas você se derrubou todos Um, um Vai! E aí um fiel da bomba, não vou fugir Amapá 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 Desta maneira, a graça lutaria, eu também Com compasas, com compasas, a canção Hoje ela é secretária, eu só estou lá nos dedos Que a meus braços ela vem O cara se canção se unificou Subiu a ponta e a canção mudou E agora, se está na minha, se está noitinha Já se está no corpo e alma e coração Está noitinha, se está na minha Porque agora sou o filho do patrão Está na minha, se está noitinha Já se está no corpo e alma e coração Está noitinha, se está na minha Porque agora sou o filho do patrão Filho do patrão Eu sou o cara agora Escreve uma mulher que é pra aí Mas hoje eu te vi sem sleza, não é pra aí O abel não tinha nada Ela dizia, sou muito carente do meu país Fala fogo, eu sou uma maculhada Como minha namorada O coração, o coração, o sabor, o sabor E se está noitinha, o sabor E se está noitinha, o pai deste amigo Não há solidaria que o tornei Com o canto e os comportados Mas não há-lo, quando ela é secretária E as restas do ar, os dedos Tem meus braços ela vai E agora a situação se unificou Subiu a ponta e a canção mudou E agora está na minha Está noitinha Já se dá do corpo e alma e coração Está noitinha Está noitinha Porque agora sou o filho do patrão Está noitinha Já se dá do corpo e alma e coração Está noitinha Está noitinha Porque agora sou o filho do patrão Está noitinha Está noitinha Já se dá do corpo e alma e coração Está noitinha Está noitinha Porque agora sou o filho do patrão Filho do patrão Está noitinha